Esse é o sono de qualquer criança que joga futebol, né? Chegar na Europa e mais chegar assim e jogar na Europa League. Eu acho que tem dois sonos que eu estou cumprindo, né? Mas eu tenho que me preparar. Tenho muitos jogadores no time que também estão se treinando e jogam muito bem. Então, vai ser uma linda competência para ganhar, para ter a oportunidade de jogar. Então, estou muito ansioso para começar meus treinamentos. Espero aportar muito no time, para o benefício do time e aprender também muito, né? Mas o mais importante é aprender muito. Minha primeira experiência aqui e também espero dar muitas alegrias. Esperamos que sim. Eu estava vendo muitos vídeos do time e estou vendo que o futebol aqui é muito rápido. Então, eu quero treinar para agarrar o ritmo rápido. As pessoas vivem o futebol com muita paixão. Eu gosto muito disso e espero, quando eu tiver essa oportunidade de jogar, poder contribuir para a felicidade deles. Eu sou um jogador que é rápido, jogador rápido e que gosta de driblar, mas também ajuda muito na parte defensiva. Tchau. 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 Tchau.